E mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff visitou uma feira agropecuária em Cascavel, também no Paraná, e viu de perto a tecnologia de ponta utilizada no campo. Os números do IBGE registram uma realidade bem conhecida das pessoas que vivem das atividades agropecuárias. As duas áreas, a agricultura e a pecuária, são estratégicas para a economia brasileira. Respondem por cerca de 26% do PIB, o Produto Interno Bruto. Conjunto de riquezas produzidas pelo país. No ano passado, este valor chegou a quase 600 bilhões de dólares. O setor também emprega muita gente, cerca de um terço do mercado de trabalho, mais ou menos 30 milhões de pessoas. No comércio internacional, a agricultura e a pecuária também se destacam quando o assunto é o que o Brasil vende ao mundo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 50% das exportações brasileiras são de produtos básicos. E tirando minérios e combustíveis, o restante vem do setor agropecuário, como café, soja, milho, açúcar e carnes. A agropecuária deu um salto de qualidade nas últimas três décadas. A produtividade do setor mais do que dobrou, de acordo com o Ministério da Agricultura. Índice que foi atingido por meio de equipamentos de ponta. Tecnologia que está sendo exibida na feira agropecuária de Cascavel, no Paraná. A 25ª edição do evento contou com a presença de Dilma Rousseff. A presidenta visitou hortas de soja, tomate, milho e feijão, que utilizam sementes da Embrapa mais resistentes a pragas. E conheceu as técnicas mais avançadas no plantio e criação de animais. Aproveitou ainda para entregar a 29 municípios paranaenses retroescavadeiras. As máquinas foram compradas pelo programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Nós praticamos uma receita vencedora, que é fazer com que toda a nossa vantagem cooperativa de sol, de solo, de qualidade do nosso produtor se some ao que há de mais avançado tecnologicamente. Essa é, eu diria, a grande receita de sucesso da agricultura brasileira. Essa receita de sucesso, que é juntar a nossa capacidade de trabalho, o nosso empreendedorismo, as nossas vantagens naturais ao que há de mais moderno em tecnologia, é uma receita que o Brasil todo hoje procura adotar, não só na área agrícola, mas é uma receita de sucesso.